Mônica, o que que é? Pegar vocês no colo, né? Eu abraçava vocês, eu dava beijinho em vocês, agora não posso mais fazer isso. Não, mas não magia. Mas o que que mudou? Não pode mover. Mas posso pegar no colo, posso abraçar vocês. Quer dizer que mudaram os tempos, mudaram os tempos. Mas vocês estão indo muito bem, já conseguiram três vitórias e parece que vão levar a minha coroa. Pô, essa coroa eu não vou entregar para ninguém, estou avisando, hein? Esta coroa não vai sair do meu arquivo, porque hoje eu trouxe uma dupla. Uma dupla porque, é uma dupla, claro, porque o rapaz joga bem. O rapaz foi um campeão aqui no Qualé a Música. E agora a esposa dele, que também joga bem, então eu convidei os dois. Eles é que vão participar do programa, porque três contra dois é muito melhor do que três contra um. Acho que não. Não tem importância de fazer nada. E ele é um rapaz bonito, ele é um rapaz querido, ele é um rapaz que vai ser muito aplaudido, cantando Coração de Plástico. É o cantor Silvinho, no Qualé a Música. 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 Silvinho, no Qualé a Música. É o cantor Silvinho, no Qualé a Música. Silvinho, no Qualé a Música. É o cantor Silvinho, no Qualé a Música. É o cantor Silvinho, no Qualé a Música. 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 Eu faço dizer, te amo Eu faço dizer, te quero O que é difícil é dormir Sem você, meu amor Nesse vento Eu faço dizer, te amo Eu faço dizer, te amo O que é difícil é dormir Sem você, meu amor Nesse vento Eu faço dizer, te amo Mas ele voltou com um rebolado diferente O que é isso? Fala, Silvio Agora arranjou o coração de plástico, é? Exato, é o novo nome da música? É o nome da música, coração de plástico É o nome da nova música? É o nome do disco antigo ainda, né? É o rebolado, né? Você rebola, é fácil dizer Mas olha, eu acho que você joga bem, sabe? Mas eu tenho a impressão que aquela mocinha bonita, loirinha Aquela mocinha bonita, loirinha, joga mais do que você Então eu gostaria que ela entrasse em cena Luciana Vem pra cá, Luciana Luciana, é você que é a mulher dele ou ele que é o seu marido? Ah, Silvio, ainda não descobri, não Não sabe, não? Mas você é muito bonita, sabe? Como é que ele viu arranjar uma moça tão bonita como você? Há quanto tempo estão casados? Tem... A gente namora há mais de cinco anos Já namora há mais de casados, dois anos e meio Já conhece? Eu moro há mais Há sete anos Bem, mas, ô Luciana Eu sei que você não é artista Tem vontade de ser artista, creio eu Já foi modelo, não é? Vai ser Vai ser artista Mas essas três moças que estão aqui Essas três menininhas metidas, né? Metidas Porque antes Antes elas gostavam que eu as pegasse no colo Agora não Parece que tiraram placa, né? Tiraram o quê? É, ganharam o placa luminosa Mas eu acho que agora Agora Silvinho com Luciana A dupla Silu Nós temos a força A dupla Silu Poiado com o junto das patacinhas Pode ganhar Mas, ô Lombardi Oi Silvio Bom, quem vai ganhar eu não sei Mas eu tenho certeza Aquelas pessoas todas que estão olhando pra mim Que são os meus fregueses E aqueles prêmios todos que estão lá Nós vamos dar aqueles prêmios que estão lá Para os meus fregueses que estão olhando pra mim Lombardi, quais serão os prêmios de hoje, Lombardi? Olha só que beleza Silvio, os prêmios de hoje O Televisor Colorido Com mais um vídeo cassete E um aparelho de som Um conjunto estupado E uma estante de madeira Um freezer E uma lavadora de lanças Uma porta cozinha Com mais um porto de microondas E um balístico de fogão Nove bonitas geladeiras Uma máquina de lavar roupas E uma secadora de roupas Uma moto despa Uma roda ciclada E mais este automóvel Com zerinho Alô, atenção Eu vim para confundir E não para explicar Alô, roda Bruna, 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 roda Está um cenário lindo, não? Que coisa bonita Bem, mas mais uma vez estamos reunidos para escolher os melhores de 1988 Já estamos em maio de 89, mas eu quero avisar aos jurados, quero avisar aos senhores telespectadores Que as pesquisas foram feitas nos primeiros dias do mês de janeiro Na primeira quinzena do mês de janeiro, nós fizemos as pesquisas com os jornalistas e as pesquisas com o povo Então os resultados são referentes a 1988 Vamos começar então o troféu imprensa deste ano Vamos ver quais serão os melhores de 1988 Mas primeiro eu quero receber uma convidada Uma cantora que foi a melhor cantora de 1987 e que hoje vem receber o seu troféu imprensa É a cantora Marina, Marina por favor A cantora Marina, melhor cantora de 1988 Muito prazer em vê-la aqui no palco Olha, começamos bem, começamos bem o programa porque entregamos a estatueta para uma querida cantora brasileira Que em 1987 foi considerada neste palco pelos jornalistas como a melhor intérprete de 87 Aqui está o seu troféu Você é muito simpática, tem muito talento E vamos ver se hoje você consegue ganhar também o troféu de 1988 Já valeu também no ano passado Valeu também você ter vindo aqui e ter recebido as palmas do público tão carinhoso Muito obrigado, meus parabéns Deus parabéns O Wagner Monte com 68 anos só que o senhor nasceu para a vida Aqui a Sônia Lima com 18 aninhos o senhor Pimba E discutimos também com quem foi a primeira que o senhor Pimba A mais votada é Maria Em segundo lugar Tereza, Glória E o João, aqui o João Então o João Não sei por que votaram o João Então o povo quer saber com quantos anos o senhor desabrochou Perdeu a vigidade E com quem foi Ou desabrochou ou então tira o desá e só deixa o que sobrou Bérgio Balandro, isso aqui é um programa decente É um programa de família E esse tipo de perguntas não cabem no programa, tá vendo? Você tá começando a ser inconveniente, tá vendo? Você tá parecendo um garoto irreverente, desrespeitoso Mas o senhor não vai responder Põe-o pra fora Se o senhor botar pra fora, o pessoal vai ver aqui, ó Põe-o pra fora Ah, o meu? Não O teu não O contrato não fala isso, senhor O contrato é vir do júri e não do capeta O negócio de pegar e botar pra fora O meu contrato diz isso Isso é multa Bérgio Balandro Eu ponho-o pra fora Deixa ele aí, senhor Deixa ele aí, por favor Qual dos dois é o melhor, Pedro? Sérgio Balandro Eu gostei do número um, aquele pinho ali O senhor é o número um da opinião do Sérgio Balandro Venceu o número um dos cinco votos Você recebe 60, ele recebe 40 E nós vamos ver o que aconteceu lá no Don't Show nos Estados Unidos O que é o número um da opinião do Sérgio Balandro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL